Música Sem parte a terminar com isso, tudo deixou, tinha que ser pra sempre, tanta coisa mudou Fui saudade, que bate no meu coração, sempre é tarde, mas não fez fim, não Fui saudade, que bate no meu coração, preciso dizer que eu te amo, pra você Música Qual a maior forma de sentir que eu, sem seu corpo vivo Qual o melhor jeito de falar de amor, sem falar da gente Você foi um barco no telefone, tão diferente Se foi na vida, porque é que começou, tinha que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou Fui saudade, que bate no meu coração, sei que é tarde, mas não fez fim, não Fui saudade, que bate no meu coração, preciso dizer que eu te amo, pra você lembrar Olha nos meus olhos, vem me dar um beijo, depois eu te vejo, eu te quero demais